Beleza, aqui quem fala é o Polvi E bem-vindos a mais um vídeo de Wild Rift E hoje nós estamos de Yazoo Yazoo novamente E bora ver o que dá Joinha no geral Porra Kai, isso aqui você tá fazendo? Que isso, mano Que isso Vai deixar a Serafini sozinha Ninguém gosta da Serafini Só porque ela é igual maçona Acalio Vem pro pai Farma de boa Colocar um alardzinho Dá mais um daninho Ela deu dano também Tô tentando uma nova runa Que dá mais dano em torre Ai caraca O gravador me abacaiou Minha nova runa aqui Dá mais dano em torre E em monstros épicos Ou seja, eu vou roubar Todos os Reds possivel Gastou Ignite? What the fuck Ah, você não vai fazer isso Comigo Bem filho da puta, hein Eu não vou sair dessa lane Porque tem mini caminhão Aqui Ah, a Kali também é forte Viu, véi Hum O jungle aqui O que que o Draven Tava fazendo aqui? Nossa, ali É só matar a Kali Mas eu preferi Ficar de boa Porque Porque Daqui a pouco Eu fico forte, véi Memo Os caras Tão focando muito Em matar Se eu pegar o farm Não foi nela Que ódio Caraca Vamos lá Concentração Que droga De leg Maldito Nossa, tá bom Já entendi Eu quero voltar já Com a espada do rei Mano Tomou rapaz E morreu Olha, ela comprou Um roubo de vida Agora eu vou ver Agora eu vou ver A lane tá pra mim Então Só que tem muita gente Vindo no mid Descer isso aqui Pra cá Pra cá Tá bom Tá bom Desce pra cá E aí Tocha vida Desce pra cá Desce pra cá A Cali pode estar aqui. Ainda tá difícil usar as skills aqui, é muito pertinho uma da outra. Tomamos um daninho, mas vai dar a pena porque levou uma... A Kali tá sumida, vamos testar a runa, né, pra ver se vai levar a torre rápido mesmo. Meu Deus, fodeu. Era pra flechar, porra. Nossa, mano, essas coisas, essas paradinhas que eu faço pra aumentar volume, tirar o lugar da câmera, isso tá me fodendo. Pegou, mas eu não consegui ver a Kali. Caralho, não sai ninguém do... Caralho, por que ninguém... Não vou voltar nela assim, eu ia morrer. Maldito. É... Era só esperar os Minions, não? Nunca critiquei Vambora, filho Deixa aí, deixa a Kali se virar Vamos fazer o drag Vamos fazer o drag, será que eu faço? Só um Asteri, parceiro, já ganhou meu like Espera aí AF, oito, sete, seis, quatro Falou Ai, ai, esse time tá legal Mas eu queria mais skill Eu vou B Um asteri tá fazendo Red Caralho, fechou quase o build todo aqui Score item tudo Nossa Acho que eu vou descer bot Gastei o W sem querer de novo Ixi, aqui você aí Vamos pegar essa Kali Essa Kali Isso aí tá roubada, viado Vai nela? Caralho, não dá tempo de designite Caralho, por que você parou o Master? Mastery GG 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 Na hora que eu faço uma jogada Na hora que eu faço uma jogada Foi legal, foi legal essa partida Dá um like no Mastery aqui Mastery MVP Não ganhei quase nada De Tá isso aí pessoal Obrigado a quem viu Até a próxima